O que atrapalha a aprendizagem é não haver professores de português, de matemática e de educação especial de francês suficientes para todas as escolas do país. O que atrapalha a aprendizagem é um professor ter que viver numa carrinha para poder dar aulas. E eu pergunto qual é o aluno que pode aprender e que tem um ensino de qualidade quando é ensinado por um professor que o seu esforço passa por viver numa carrinha ou por dividir uma casa aos 40, aos 50 anos em qualquer possibilidade de ter uma vida, uma vinculação, uma vida com qualidade. Isso está a comprometer a educação. Há coisas que o Governo pode fazer, há coisas que o Parlamento pode fazer. Em primeiro lugar, pagar deslocações. Tem de haver um suplemento aos professores para poderem pagar habitação. A crise da habitação é uma crise do ensino hoje. Resolver a crise da habitação é necessário e é preciso também dar um suplemento aos professores deslocados. Em segundo lugar, respeitar a carreira dos professores e, portanto, valorizar a profissão, garantir que nós hoje conseguimos atrair professores. Longe vão os tempos em que a direita e o PSD diziam aos professores para emigrarem que tínhamos professores a mais. Foi um erro. Foram anos sucessivos de erros e que agora se pagam com falta de professores em todas as escolas. E ou o país enfrenta este problema seriamente, ou então o Governo não pode mais dizer que aposta nas qualificações. Não existe um país que aposta nas qualificações. Quando nós chegamos a um dos maiores agrupamentos do país e nos é dito que há duas dezenas de turmas sem professores e que é impossível contratar, que se chega ao início do ano, se vai contratar professores portugueses e não há professores das bolsas de recrutamento do quadro e é preciso fazer contratação com poucas habilitações sem saber o que será o horário da manhã. Não é assim que se constrói a formação e a educação no país. Há mais de duas dezenas de turmas sem professores. As principais carências são português, educação especial. Como eu dizia, durante dois anos esta escola não teve sequer francês porque não teve professores. Para além dos professores em falta, é preciso recorrer a professores contratados que nem sempre têm habilitações adequadas a estes lugares. Os professores contratados são contratados para fazer um horário. Podem cancelar porque entretanto apareceu outro horário. Ou seja, enorme instabilidade para os alunos, enorme instabilidade na gestão destas turmas. E portanto, não só há falta de professores, como os professores que existem estão sobrecarregados, muitas vezes a viver em situações hiper precárias, porque não têm sequer dinheiro para as deslocações ou para a habitação. E quando existem estes professores contratados, a instabilidade é enorme. Eu não lhe vou contar as gigas-jogas que é preciso fazer para manter uma escola neste país neste momento. O esforço que sai dos professores que existem e dos diretores que têm que andar a colar horários, em encontrar mecanismos para tentar tapar buracos e garantir que as turmas tenham professores. E ainda assim, duas dezenas de turmas sem professores, alunos que muitas vezes começam o período sem ter um professor, depois podem ou não ter ao longo do ano e acabam o ano muitas vezes sem ter professor. Nós estamos a comprometer, nós não. O governo está a comprometer a aprendizagem e a educação de toda uma geração, de toda uma geração, porque não é capaz de dar condições aos professores. O Bloco de Esquerda tem insistido em algumas medidas que são essenciais. Em primeiro lugar, é preciso respeitar a carreira de professor. Avançou-se anos quando se profissionalizou a carreira de professor e agora está-se a regredir anos ao fazer e basear as escolas em contratações aleatórias de pessoas que podem não ter as habilitações, que depois não entram para o quadro e isto porque se maltratam os professores. Avançou-se a carreira de professor.